Surrendrei, são brindei E... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 ae 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 l'one teme ae ae o ae o E aí E aí E aí E aí E aí Oh, 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 oh Ah... Amém. Mãe Mãe E... Bale... 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 Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 a Amém. 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 Amé. Amém. 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 Oh, Jesus Quem será? Quem será? Amém. Amém. Amor 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 Amém. 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 Boa noite Nalpo 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 Amém. Caralho E já Cala 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 Cal 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Levito a alemã Médico 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Amém.